Pronto. Agora eu vou tentar reestruturar esse código aqui, vou tentar dar uma organizada, e começar a construir aqui a estratégia de entre troca de telas, né? Então, eu vou ilustrar aqui como é que eu troco de uma tela para outra, e a partir disso, a gente vai tentar depois construir o menu com botões. Então, aqui eu vou mostrar a dinâmica de como funciona a troca entre telas, e depois a gente vai associar essa estratégia ao botão. Mas, em essência, é o quê? Eu vou colocar uma variável que ela vai ser uma espécie de seletor. Eu tenho uma variável, que eu vou chamar o nome de tela, uma variável de tela, e ela vai selecionar o código que deve ser executado, certo? Então, quando eu escolho lá um botão, um botão inicial jogo, então o código do jogo tem que ser executado. Quando eu coloco, clico no botão de crédito, o código de crédito tem que ser executado. Quando eu clico no botão instruções, o código de instruções tem que ser executado, certo? Então, agora eu vou focar mais nessa parte de como selecionar esses códigos a partir de uma variável, né? Então, aqui a ideia vai ser como é que realiza a troca entre telas. Aí, na próxima aula, a gente discute aí sobre a construção do menu. Ok. Eu vou fazer o seguinte, eu vou trazer um novo conceito aqui, que eu acho importante, para organizar o código. Esse conceito é o conceito de procedimento. Então, todo esse código que eu construí aqui, eu vou colocar ele dentro de um procedimento, que é uma espécie de função simplificada, certo? Então, está vendo que tem tudo isso aqui? Aí, eu vou construir um procedimento, botar aqui antes de tudo. Então, o nome dele, a estrutura dele é baseada em uma function, então, a gente pode construir as próprias funções. E que função é essa? Essa função, que é um procedimento, vai ser uma tela de crédito. Crédito. Vou botar sem acento para não complicar. Tela de crédito, na verdade, né? Beleza? Aí, qual é a estrutura de uma função? Para eu começar uma função, eu coloco o function no meio, em inglês. É importante ser em inglês. É uma palavra reservada, até ele ficar com uma corzinha diferente. Depois, eu coloco o nome da função e, obrigatoriamente, eu coloco entre parênteses, certo? A ideia de procedimento é porque ela é uma função vazia, ela não vai receber nada, certo? Eu fiz questão de colocar essa variável aqui, ó, imagem educador, imagem programadora antes da função, porque aqui entra um conceito de variáveis globais, beleza? Estou tentando trazer esses conceitos, porque eles são conceitos importantes, e a gente vai precisar, digamos, entender melhor sobre esses conceitos, não só aqui em lógica, mas daqui para frente, esse é um conceito extremamente importante, que é o conceito de modularizar código, organizar o código, certo? Então, vou pegar todo esse código que eu construí aqui, ó. Olha que legal, vou pegar todo esse código que eu construí. É, peguei esse código que eu construí, e vou organizar aqui na minha função. Professor, é obrigado a fazer função? Não é obrigado, certo? Eu vou mostrar desse jeito, porque eu acredito que vai ajudar muito vocês lá na frente, ok? Então, observe que eu tenho aqui essas duas variáveis, e essas duas variáveis estão aqui fora, elas estão fora de tudo. Então, não tem nada, nenhum, nenhuma estrutura aqui de código, né? Então, englobe, né? Por exemplo, não tem nenhum abre e fecha colchetes entre elas, ela está isolada aqui em cima, certo? Então, elas são globais, eu posso enxergar essas variáveis em qualquer canto. E posso enxergar aqui dentro também, está vendo? Beleza? Ok, professor, como é que agora eu consigo recuperar esse código? Eu consigo recuperar esse código através de uma chamada de função. Como é que eu chamo? Coloco o nome da função, e coloco aqui os parênteses, né? Quando eu boto os parênteses, o computador, ele entende a linguagem aqui, JavaScript entende que isso é uma função. Beleza? Então, vou colocar aqui, ó, sem comentar aqui, ó, executar sem nada, ele não entende nada. Agora eu vou colocar o draw, dentro do draw eu chamei créditos, e aí aparece créditos. Show? Aí, por que eu estou fazendo isso? Porque eu estou meio que forçando a barra, porque eu quero também agora uma tela, uma tela. Eu quero uma função aqui, ó, uma function. E vai colocar a tela de, qual foi a tela que a gente fez agora? De instruções, né? Instruções. Beleza? Tela de instruções. Nesta tela de instruções, a gente vai colocar o código de instruções que a gente acabou de fazer. Deixa eu recuperar esse código aqui. Cadê ele? Acho que ele está aqui. Pronto. Vamos recuperar o códigozinho que a gente fez. Para aquele código, a gente não precisou de nenhuma variável global, todo o código está contido aqui dentro do draw, né? Do draw que a gente acabou de fazer. Pronto. Eu gosto de botar um background aqui no início, porque o background vai meio que limpar tudo, né? Vai resetar a imagem de fundo aí. Ok? Então, tela de instruções. Posso colocar aqui, ó, instruções, levo para cá. Instruções, levo para aqui. O draw também. Aí, olha que interessante. Ok. Eu tenho aí as duas telas, uma embaixo da outra. O que é que vai acontecer se eu executar desta maneira? A última tela é a que vai ser apresentada. Então, embora eu observe que a tela de crédito está indo aí. Só que eu pintei a de créditos, depois, por último, pintei a de instruções, né? E aí, sobrescrevi a de crédito. Então, eu preciso de uma estratégia para selecionar uma tela ou outra. Aí, entra aquela ideia do código de seleção, né? Então, aquela abstração, estrutura de seleção, ela vai nos ajudar agora. Então, eu vou pegar aqui, ó, uma variável tela. Certo? E aí, eu vou dizer que tela começa com 1. Já defini o valor para ela, né? E a tela igual a 1, tela igual a 1, eu vou dizer que a tela igual a 1 vai ser a tela, tela 1 é a tela de instruções, por exemplo. Então, a gente muda isso. tela 2 vai ser a tela de créditos. Beleza? Ok. Como é que eu consigo associar isso? Então, eu vou usar uma estrutura de seleção. Então, if if, né? É... tela igual a 1 vou botar um primeiro. Tela 1 é quem? É... Vamos aclarar pela definição que eu vi aqui. Instrução. Então, eu vou deixar aqui como eu defini inicialmente. Depois, a gente pode modificar aí. Não tem... Não é restrito, não. Tela 1 tem que ser isso. Tela 2 tem que ser isso. Não. Você escolhe um número e padroniza esse número, né? Posso botar um if aqui também. Posso botar if else do jeito que eu quiser. Tela igual a 2. O que é que vai acontecer? Eu vou executar a tela de créditos. Beleza? Então, agora eu tenho tela 1 e tela 2, né? Tela 2 crédito, tela 1 instrução. Ok? Então, o que é que vai acontecer? Tela 1 instruções. Se eu modificar, tela 2, tela 2 créditos. Beleza? Só que aqui, ok, eu organizei dessa maneira, mas a ideia é que a gente tenha os botões para fazer essa seleção, que é o que a gente vai falar aí na próxima aula. Beleza? Vou deixar esse ponto aqui para vocês tentarem realmente amadurecer esses conceitos e tentarem realmente fazer esse código até a próxima aula para todo mundo tentar chegar nessa situação aqui. Certo? Então, já tem a ideia do jogo, já tem aí algumas informações sobre vocês, né? E já tem algumas informações sobre as instruções do jogo. Ok? Vamos tentar avançar até esse ponto e aí, na semana que vem, a gente avança com a ideia do menu. e aí, e aí, A CIDADE NO BRASIL